Mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem Vem tu gata, vem, vem, vem Vem te rodar, tu vinete Me sente que ela não tem nada Saudara dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem Vem quebrando, vem, vem, vem Caralho, vem, vem, vem Vão de novo Vão de novo Sem fulgamento